Música Mário Rodrigues trabalha há 14 anos como porteiro em prédios residenciais. Diz que apesar de gostar muito do que faz, já passou por situações complicadas. Teve um morador aqui, uma senhora, que ela me agrediu com palavras, depois me ameaçou, disse que ia bater na minha cara. Um caso parecido com o de Mauro aconteceu em Aracaju. O porteiro de um condomínio residencial entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral depois de sofrer ameaças de agressão física e até de morte por um morador do prédio. Ele procurou a síndica do local, mas foi aconselhado a não registrar o boletim de ocorrência. Na primeira instância, o pedido do trabalhador foi negado porque não cabe ao condomínio a responsabilidade pelos atos dos moradores. Uma vez caracterizada que a agressão sofrida pelo porteiro ocorreu nas dependências do condomínio, ou seja, no local onde ele estava trabalhando, efetivamente que o condomínio é responsável. De acordo com o artigo 1337 do Código do Processo Civil, o morador que não respeita as normas do condomínio é multado e o valor varia de acordo com a gravidade da falta. E o artigo 186 diz que violar e causar dano a outra pessoa é um ato ilícito. Para o relator do caso, na oitava turma do TST, juiz convocado Sebastião Geraldo de Oliveira, se o empregado sofre dano físico e moral durante a jornada de trabalho, o empregador deve responder pelo dano. Como a turma não pôde analisar se o funcionário sofreu as agressões, foi determinado que o caso retorne à primeira instância para que seja reavaliado.